Nós iniciamos os nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura data da sessão anterior, ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei 240-2019, de autoria do deputado Tenente Coimbra. 240-2019, Tenente Coimbra. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhoras deputadas, senhores deputados, que estiverem de acordo, queiram conservar com se encontram. Aprovado o PL 240-2019. Item 2, discussão e votação do projeto de lei 248-2019, em anexo com 706 de 2019. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, as senhoras deputadas, em votação, o projeto salvo emendas. As senhoras deputadas, senhores deputados, que estiveram de acordo, queiram conservar-se como se encontram. Aprovado e prejudicado o PL 706-2019. Em votação, a emenda número 1, comparecer contrário do Congresso de Comissões. As senhoras deputadas, senhores deputados, que forem contrário, queiram conservar-se como se encontram. Rejeitado. Item 3, discussão e votação do projeto de lei 783-2019, de autoria do novo deputado Reni Ozzy Kukier. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Há sobre a mesa. Requerimento de método de votação. Há sobre a mesa o requerimento de método de votação. Em votação, o requerimento de método. Senhoras deputadas e deputadas, que forem favorar, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 1, projeto de lei salvo partes destacadas. A emenda. A emenda apresentada. Em votação. Senhores deputados, senhoras deputadas, que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 2, destacadamente a expressão no âmbito da secretaria, abre aspas, no âmbito da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, com natureza contábil. Fecha aspas. Constante no capítulo do artigo 6º da propositura. Em votação. Senhores deputados, que forem contrários, permaneçam como se estão rejeitados. Item 3, emenda número 1. Senhores deputados, que forem contrários, permaneçam como se encontram. Rejeitada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. O senhor me permite uma comunicação, senhor presidente? Tenho uma comunicação, com excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para comunicar essa casa, que eu acredito que houve um equívoco por parte da Comissão de Direitos Humanos, então eu gostaria aqui de pedir à nobre deputada Beth Saão, para que ela reconsidere, havia feito requerimento em apoio aos policiais militares, na Comissão de Direitos Humanos, para que essa comissão verifique a possibilidade de visitarmos a PMDFESP, que é uma instituição extremamente importante para o Estado de São Paulo, que cuida de policiais militares que têm deficiência física. E, afinal de contas, policiais militares que têm deficiência física merecem direitos humanos, na verdade, então a gente precisa batalhar por todos aqueles que merecem direitos humanos, principalmente os deficientes físicos. Porém, esse requerimento que eu abri na Comissão de Direitos Humanos, seu presidente, foi parar na Comissão de Segurança Pública. Ou seja, quando é para visitar os presídios e ver as condições dos presos, se eles estão bem, se eles estão bem aconchegados, etc., é na Comissão de Direitos Humanos. Mas essa mesma comissão, ela não serve para ver as condições dos policiais militares, que, afinal de contas, chegaram a essa situação por um sacrifício ao povo paulista. Então eu peço encarecidamente, de forma tranquila, pacífica, e apelo a presidente da Comissão de Direitos Humanos que coloque novamente esse requerimento, que eu vou colocar, vou protocolar novamente, na comissão a que lhe pertence, que é a Comissão de Direitos Humanos. E eu acredito que todos os deputados dessa casa entendem também que os policiais militares também têm direitos humanos, porque, afinal de contas, por trás de toda a farda, existe um ser humano detentor de direitos e deveres. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, tenente Coimbra. Deputado tenente Coimbra. Presidente, gostaria de agradecer a todos os pares por ter aprovado o meu projeto de forma unânime, um projeto que ele vem contribuir com a parte de segurança pública. São 12 mil estupros por ano, mais de 250 mil roubos. E ele vem atender a população mais carente, aquela população que trabalha na madrugada, pega o ônibus das 22 às 5 da manhã, aquela categoria mais vulnerável dos idosos, dos deficientes, das mulheres, que são constantemente vítimas de roubos, vítimas de estupros. E é um case de sucesso que tem funcionado em diversos municípios. Então, é uma honra, nesse primeiro seis meses, já ter tido um projeto aprovado, um projeto que já é case de sucesso e, com certeza, vai contribuir muito para a segurança pública do Estado de São Paulo. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Parabéns, nobre deputado, tenente Coimbra. Pela ordem, senhor presidente. Uma comunicação. Pela ordem, nobre deputado, Reni. Comunicação. Queria agradecer a todos os deputados, muito contente. Esse daqui é o primeiro projeto de lei do novo aqui na Assembleia e a minha bancada. Enfim, estou muito contente com o nosso trabalho aqui e agradecer a parceria e a ajuda de todos. Esse projeto é muito importante para o Estado de São Paulo. Nós temos uma crise com as drogas. 97% dos municípios aqui do Estado têm problemas com drogas. E a gente precisa fazer medidas que lidem com isso de uma forma mais eficiente, trabalhar a prevenção e o tratamento. É isso que o projeto visa. E agradecer novamente a todos e dizer que estou muito contente. Obrigado. Parabéns, nobre deputado, Reni e toda a bancada do novo. Deputado Rodrigo Gambale. Presidente, boa noite. Boa noite a todos os pares. Quero vir aqui para agradecer a aprovação do nosso projeto, do PROERD ser algo institucional em todos os anos letivos, do colégio, do ensino fundamental, ensino médio, porque a gente sabe da importância que é manter os jovens longe das drogas. Muitas vezes, presidente, nós acabamos lendo um livro e aquilo parece que vai mudar nossa vida. Mas se a gente não continua praticando esses bons hábitos, no dia seguinte nós acabamos esquecendo. E isso funciona também com todo o ensinamento que o PROERD faz nas escolas. A gente sabe da importância que é do treinamento que a polícia militar, do incentivo que ela dá aos nossos jovens. Quando a polícia passa a ter condições para repetir isso em demais anos, a gente tem uma certeza de que aquelas crianças terão um aprendizado maior, um conhecimento maior e uma chance de ficar cada vez mais longe das drogas. Hoje a droga é uma realidade dentro das escolas. E o PROERD é algo que a gente leva para a vida toda. Tem muitos adultos que passaram pelo ensinamento do PROERD e da polícia militar por um ano apenas de suas vidas, enquanto estudavam nas escolas. E até hoje se lembram da música do PROERD. É muito importante a continuidade no ano, no decorrer dos anos letivos, da criança para que ela fique longe das drogas. E fazer com que a população, a comunidade entenda que a polícia militar é uma parceira da comunidade e não ao contrário. Muito obrigado a todos que votaram por unanimidade. Obrigado a essa casa, ao presidente. Obrigado a todos que colaboraram para que esse projeto fosse aprovado e se tornasse uma realidade. Boa noite. Parabéns, nobre deputado Rodrigo Gambale, por seu projeto aprovado. Senhoras e deputadas, senhores deputados, esgotado o objeto da presente sessão. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Encerrada a sessão desta quarta-feira. Sessão Extraordinária, lembrando que amanhã, às duas e meia da tarde, já está agendada a abertura da sessão ordinária da semana. Obrigado.